Vem com a gente que a hora é essa Vem com a gente que o Brasil tem pressa Espalha essa ideia ao seu redor Geraldo, que o Brasil vai ser melhor Essa luta é do país inteiro Tá na mão de cada brasileiro Um novo nome, novos rumos, novos planos Geraldo Eu tô com ele, ele é do ramo, eu vou Vem pro Brasil que tem futuro Vem com o Geraldo Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, o presidente do Brasil melhorar Vem pro Brasil que tem futuro Vem com o Geraldo Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, o presidente do Brasil melhorar Geraldo